Para chegar ao fim do nosso programa, vamos terminar o ambiente de Halloween, desta vez com uma festa no Sea Spirits, que contou com a presença de Nuno Flores e a apresentação do seu novo projeto. Fique bem, tenha uma boa semana. É mais uma vez, é um prazer estar na Madeira. As pessoas daqui são espetaculares, são pessoas bem dispostas. Vim acompanhado com o Nuno, que faz parte do meu novo projeto, que é o The Crow, que é o Corvo. Temos uma grande admiração pelo Brandon Lee, que é o filho do Bruce Lee. Em homenagem a ele e ao filme, o filme que se chama mesmo Corvo, fizemos este novo projeto que estamos a gravar um tributo aos Mews. Estivemos com eles no Rock in Rio, mostramos um bocadinho, conseguimos tocar nos bastidores, conseguimos tocar um bocadinho das músicas para eles e eles ficaram admirados, como é que com violinos e violoncelos, de uma forma acústica, como é que se consegue tocar aquelas músicas que são um bocado mais eletrónicas e assim, músicas mais um Rock eletrónico. Eles são só três, os Mews são só três e fazem um trabalho espetacular. Nós somos fãs incondicionais. Como é que é estar aqui com o Nuno Flores a atuar neste novo projeto? Para já é um privilégio, porque é um músico muito conhecido em Portugal, toda a gente conhece, Quinta do Bilo, dos Corfos. É um prazer e pronto, estamos a fazer este novo projeto de tributo a Mews. Como é que surgiu esta ideia de se juntarem, já se conheciam e têm gostos em que nome? Por acaso não nos conhecemos, ele ligou-me uma vez para um trabalho, precisava de um violoncelo, eu aceitei logo, como é óbvio, e desde aí fomos criando uma amizade, foi uma relação bastante boa que a gente tem e pronto. O Nuno Flores é a vertente dos Corfos, tem aquela linha musical que todas as pessoas conhecem, os Corfos, e a partir daí as pessoas gostam e acho que é apropriado pela noite que se está a se divertir, acho que sim. O Nuno Flores é a vertente dos Corfos, tem aquela linha musical que todas as pessoas conhecem,